Fala meus queridos, continuando a saga aqui de tentar postar vídeo todo dia em dezembro Tamo conseguindo né, tamo ainda aí devagarinho Teve um dia que não teve vídeo, mas eu expliquei pra vocês lá na live o que que aconteceu Nesse vídeo a gente tirou o nosso amigo secreto desse ano Foi bem legal, foi bem divertido, um vlogzinho curto aí Mas amanhã pode voltar aqui no canal que já vai ter um outro vídeo lá Se não der nenhum problema de monetização com o YouTube Como eu já expliquei lá na live, beleza? Fica com esse vídeo aí que tá bem legal Um beijo e é nóis Fala meus peixes Fala meus peixes Hoje a gente vai fazer o sorteio dos papeizinhos do amigo secreto que todo amigo oculto É porque amigo secreto é na maioria do Brasil, no Rio de Janeiro que fala amigo oculto A maioria fala amigo secreto Como é que fala na sua cidade? Amigo secreto, amigo oculto? Tudo igual Eu prefiro amigo oculto É porque você nasceu hoje como isso Todo ano a gente faz um amigo secreto, amigo oculto E hoje a gente se reuniu aqui pra tirar os papéis Estão todos aqui já Esse ano o amigo secreto está menor O Anath e o Celine não vão participar esse ano Porque eles são velhotes A gente vai fazer um cachorro quente aqui Vamos tirar os números de capô Eu comi um hambúrguer, daqui a pouco vou comer um louco cachorro quente Sério? A gente estava falando no grupo, no whatsapp Eu falei, gente, vamos tirar o amigo oculto hoje, não sei o que Falei, pô, bem que a gente podia se reunir Além de tirar o amigo oculto Fazer um cachorro quente pra geral Aí essa aqui no grupo Não, eu vou comer hambúrguer Eu já falei assim Eu vou comer um louhambúrguer Comeu dois Comeu hambúrguer, veio pra cá Tá falando que vai comer cachorro quente Aí tem esse corpinho aqui, ó, esbelto É magra de ruim, mano Falei pra ela, quando eu era menor Ah, eu também comi e não engordava Nossa, eu acho que seu corpo é bonitinho É, eu só tenho um pancinho de chocorro É, mas tipo, seu corpo é bonito, seu braço é bonito É, eu não tenho cara de gordo É É só isso aqui, ó, só a pança mesmo Eu acho que se fosse... Eu acho que seu corpo é assim, tá bom Tem muita gente que fala que você tá gordo Não, mas eu tô mesmo Não, eu acho que você tá bom sim Porque eu acho que se você também ficar magro, vai ficar estranho Não, mas pelo menos uns 8 quilos eu queria perder Ó o bracinho, ó o meu bracinho de magrela Ah, mas não é bonitinho Eu tô com 97 quilos, galera 97 Quase 100, pô Eu falei 8 quilos, eu falei que tô com 97 Eu falei uns 80, 80 17 quilos que eu ia perder É Não, mas se eu perder 17 quilos também, pô Não sumo não, mas Mas eu vou ficar meio estranho Enfim, hoje a gente vai tirar os amigos ocultos da vida Comer um cachorro quente, todo mundo reunido E é isso Ah É o quê? Não Cara, é o melhor primeiro tirar o do bolinho da Roseli Porque se já for repetido não fica todo mundo na merda Vamos tirar os papéis Quem se tirar devolve, hein? Será que vai dar certo de primeira? Será? Será que eu vou tirar? Vamos ver quem eu vou tirar Não posso mostrar pra vocês, senão eles vão ver o vídeo Como que vai ser? Porque da outra vez Eu, por exemplo Eu não podia tirar nem a Manuela Nem o Miguel Não, mas aí, pô Não, a Manuela tirou o dela Não vai ficar até amanhã Ah, é por isso que demora Eu não sei nem quem eu tinha tirado Espera aí, agora eu tô curioso Eu quero saber Já botei aqui Não, eu quero saber quem eu tinha tirado Não, eu sou curioso Segura aqui Eu tinha tirado ainda Eu tinha tirado ainda Caraca, a gente ia trocar o presente Tirou o Manoel, então, né? Mentira, eu tirou o Manoel, se eu Vai Deixa eu tirar o álbum Sacode aí, gente Pô, vocês não dobraram aqui direito Dobre direito, dobre direito, sacode É mesmo, eu vou limpar a câmera aqui Não, não Caraca, mesmo, né? Não, beleza Vamos tirar Separei dois Aqui, ó, papel Aqui, o papel Não, você não vai saber Porque você vai misturar os dois Vai entregar os dois misturados pra eles De qualquer forma, você não vai saber quem tirou o pé Mas se a gente entregar o papel, o que ele mesmo se tirou? Então, ele vai ver Só que ele vai ver os dois Deleza, vai fechar Ah, mas você não vai saber quem é ele Exatamente Tá, peraí Você pode misturar Tirou, tirou não? Não, tirei ainda não Caraca Ai, meu Deus Eu tiro ela também Não, eu tenho que tirar a bola de primeiro Ai, Zé, eu vou ter Eita, sério que eu vou ter que ficar segurando aqui Até acabar Para de olhar Ih, eu olhei, eu olhei, eu olhei Você fez alguma coisa errada Por quê? Agora eu tirei Miguel Da outra vez eu tirei Guel Você escreveu duas vezes o Miguel Ah, caramba Ficou 40 anos fazendo esses papéis A Manuela ficou umas três horas escrevendo esses papéis E ele escreveu É minha aba Ainda escreveu duas vezes o nome do Miguel Deixa eu pegar Deixa eu pegar Esse é o leno Esse é o leno Tá complicado de dar certo aqui Todo ano é essa bagunça Sempre demora pra caramba pra tirar os papéis de enxerto Pega um potinho, põe o chapéu na cabeça Pra o Miguel ficar chorando Por quê? Ele quer meu boné? Quer, quer Quer água com sabão? Não, acho que é Pegar um pote aqui Porque o Miguel cismou com o meu boné Aqui, pronto Deixa isso dar Tá limpo Vamos ver se agora vai dar certo Primeiro do bolém e da Roseli É porque o bolém e a Roseli não estão aqui A gente tem que tirar o nome deles E ver se ninguém se tirou Senão não vai dar graça Ah, é sacanagem É só o André Sabe Beleza, pode ir Agora vai fluir a parada O problema é a Vênus, cara É, porque tipo Se ela tirar o Miguel Se ela tirar a Manoela Dá problema Ah não, a Manoela não dá problema Mas agora eu vou escolher meu presente Mas se tu tirar a Manoela Não vai dar problema não E a Manoela vai ter uma graninha pra Pra liberar o presente Espera a sua mãe Olha lá Cadê o, cadê o Caraca, até a Manoela abriu Deixa eu ver o que é esse aqui Minúsculo Tá, ok Ok, então me dá o meu agora O meu eu tirei o potinho Meu tá ok Caraca, maluco Fizeram farela de papel Tirei o Celina O Celina não tá nem participando Caraca, todo mundo ficou quieto Tipo, parou pra pensar Caraca, tá ligado Tá ligado Meu, meu? É Acho que não faltou Não, não, não Tirou? Eu não Ah, caraca, Manoela Ah, mentira Caraca, Manoel Faltou o papel Ou eu peguei o homem pelo dois? Peguei o dois da Roseli O do Malen E o meu Gente, tem que fazer a chamada Ah, não tem papel aqui Ah, vocês falam de mim aí O Pelo, tirou? Não Ah, então é Acabei de ver o meu Esquece Vamos fazer tudo de novo Tudo de novo? Espera de novo Deixa eu fazer, Manoel Caraca, Manoel Ela fez o negócio de ter Não, eu demorei 300 segundos Pra fazer errado É verdade Ninguém tá bebendo hoje E ninguém tá bebendo É verdade O Vênus vai fazer aqui Descentemente Faz um papel grande Caraca, posso não Não, ó Dois, quatro Dois, quatro Seis, oito Miguel, nove Dez Vai dar errado Tá dando errado Porque tem onze pessoas Tem que ser pá Não, não tem nada Com isso não O que tem a ver, cara? Tá maluco? Não, não tem nada Com isso não É um e o outro Um e o outro Não tem que ser pá, não Eu acho que vai sobrar o papel, Mano Como é que vai sobrar? Tá maluco, cara? Ah, vamos ver Vamos ver Ah, não, Zezé De onze pessoas São onze papéis, Zezé Caraca, muito Zé, Manoel Ué, eu perguntei Não, o papel todo Não dá uma passada na hora Aí Você é pra ouvir falar isso Que o número um Não pode fechar Não, gente Tem nada a ver Carinho O que é? Ah, joga o papel fora Aí se uma família Tem cinco pessoas Exclui uma Creve grande Dobra grande Ela tá proibida De fazer todo que vem O cara cortou Ela fez toda Simetricamente Com a tesourinha Escreveu Escreveu Esqueceu de alguém Excluiu alguém Da parada Ainda fez micro Papel Não, ainda duplicou Ela botou dois miguens É, ela escreveu Narela E Manoela Botou ela duas vezes Ah, eu sabia Papel Ele fala que é papel Agora vai, gente Tô sentindo que agora vai Vamos lá Segunda rodada De papelzinho Vamos ver se agora Vai dar certo Vai lá Vai vendo Você tem que ser a primeira Você vai voltar A primeira coisa Mãe, então vou poder Comprar meu presente Saldinho Tirar dois também Aqui que a Roseli E o Rafael Só mais pode você Entrar numa loja Que é unissex E ficar do lado de fora E vocês escolheram Eu vou com você Eu te protejo Não, porque você vai Deixar ela andar sozinha Não, pô Ela anda os dez passos Da minha frente E eu vou só Ah, que beleza De vez a Manoela Volta de volta Bota aqui diante E puxa, puxa Puxa Se eu tirar a Manoela Eu vou dar o livro Tipos para sorrir Que não precisa comprar Tem um monte Oi, gente E a Tetra É que ano passado Minha mãe comprou Meu presente De homem e Goku Agora eu vou comprar Só que agora Ela é uma moça Grande Cresceu Vai lá, mulher Vai, mulher Vai, mulher Vai, mulher Se a gente ouvir Se vai dar certo Porque senão Já joga aí 4 anos Se se tirar De volta Foi Luana, Paola Foi, Fernando Vou pegar logo Caraca, cadê? Ah, tá tudo no canto Pega aí Pela primeira vez Não vai demorar 2 horas, cara Vamos ver, hein Quem eu tirei? Quem eu vou tirar Manoela? Vai lá, lá Tia Lela Deixa eu ver quem eu tirei Ok Foi Milagre Ó, então Como é que eu faço Vai treinar pra Roselina Pra deixar ele Descubar o ano inteiro Vai ser Guardado Deixa ele com a minha mãe Então Tá aqui Os dois Finalmente Conseguimos tirar tudo Pode rasgar Esse foi o vídeo de hoje, pessoal O vídeo rapidinho Só da gente tirando Nosso amigo secreto Pode voltar aqui no canal Que amanhã Tem vídeo novo também Amanhã vai sair um vídeo Que a gente foi no ensaio Da escola de samba Tem cena com o Miguel Tem cena de piscina Tá bem legal Então é isso Se você é novo aqui Se inscreve Se você não conhecia o canal Siga a gente no Instagram A gente faz story lá Mostra muita coisa do nosso dia Um beijo E até amanhã Volta aqui no canal amanhã Que tem vídeo novo, hein Se não tiver nenhum problema De monetização Se não tiver nenhum problema De monetização Tem vídeo novo Se tiver problema Tá aí Tá aí Então tá Beijo Obrigado pelo carinho de todos Valeu Tchau 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 Eu não sei o que você está, eu não sei o que você está